Olá, amados e amadas! Hoje estou aqui para ensinar vários banhos para vocês, tá? Banho de descarrego, banho de energia, banho para tirar os maus pensamentos, banho de decisão, tá? Então, fiquem ligados, tá? Que eu vou estar ensinando para vocês esses vários banhos, tá? Ok? Vou ensinar como fazer o banho, a vela que deve acender para poder estar fazendo esse banho e recebendo a bênção e a empeza espiritual desses banhos, tá? Mas já sabe, antes de qualquer coisa, já vai deixando o seu joinha, tá? O que é joinha? É esse dedinho aí para cima, debaixo do vídeo tem um dedinho para cima e outro para baixo. Então, é esse dedinho para cima. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Ative o sininho, mas deixe o seu like, né? Que seu joinha, porque não adianta nada você se inscrever no canal e não deixar o joinha. Aí o YouTube, ele não te notifica quando eu lançar vídeo novo. E se você der joinha em todos os vídeos que você assistir, toda vez que tiver vídeo novo, você é notificado, tá certo? Então, hoje eu vou estar ensinando banhos. Banhos fáceis, simples, tá? Eu vou estar explicando aqui. Eu não vou estar mostrando os ingredientes, não que eu vou falar para vocês coisas simples e fáceis, tá certo? Então, fiquem ligados para vocês saberem um banho para cada ocasião, ok? Então, sem demoras, vamos lá para o vídeo. Então, o primeiro banho que eu vou ensinar vocês a fazer é muito, muito simples, tá? É o banho que tem que ser, ele é base para todos os outros. Sem esse banho, não adianta tomar nenhum outro banho que não vai fazer, é, diferença, que é o quê? É o banho de sal grosso. O banho de sal grosso, como que a gente fazer? Você vai pegar duas colheres de sal grosso e dissolver em 200 ml de água. Deixa ele lá dissolver antes de você ir tomar banho, tá? Na hora que ele estiver é bem dissolvidinho, aí sim, você pode levar para o banheiro e vai usar conforme eu vou falar nos próximos vídeos, tá? Então, primeiro, a molde de preparo dele é esse, duas colheres, um copo de 200 ml para dissolver. Dissolveu, vai levar para o banheiro junto com um balde, ok? Até aí tudo certo, né? Então, tá. Tá. Agora, eu vou estar falando para você os outros banhos. Banho de descarrego, tá muito carregada, tá muito, com a energia muito, é, pesada, tá? Isso aí é para quando tem muita inveja, você sente que tá com inveja, com demanda, então, é um banho de descarrego, tem que fazer. Você vai levar esse banho de sal grosso que eu já ensinei para o banheiro e vai fazer o seguinte chá. Uma colherinha de chá de sálvia. Onde que eu acho sálvia, Paty? Qualquer casa de tempero, qualquer casa de chás e produtos naturais, tá? É baratinho, dois reais em um pacotinho assim. Vou precisar de dois, não, de duas a três folhinhas de guiné, tá? Pega um raminho de guiné, também na casa de... Gente, tudo aqui é casa de umbanda ou casa de produtos de ervas, produtos naturais, tá? Aí, um raminho de guiné, tá? Três a quatro folhinhas de arruda, tá? E vai ferver 300 ml de água e vai acrescentar, na hora que estiver fervendo, esses ingredientes. Acrescentou esses ingredientes lá. Você vai esperar, ferver um pouquinho, ferveu, abafou, deixa lá uns cinco minutinhos abafado, desligado o fogo, vai coar e levar para o banheiro junto com a água de sal. No banho de descarrego, a água com sal, o banho de sal vai ter que ser da ponta lá, né, da cabeça até o dedinho do pé, tá? É só no banho de descarrego, tá, gente? Nos outros banhos é do pescoço para baixo, mas no banho de descarrego você vai jogar a água, vai tomar seu banho normal, tomei meu banho normal de higiene, beleza? E vou, quero fazer o banho de descarrego. Vou pegar aquela água de sal, colocar dentro do balde, completar com mais água, para ficar com bastante água, vou mexer, né, para misturar bastante, vou jogar da cabeça aos pés. Pronto, tirei toda a energia, tanto positiva quanto negativa do meu, do meu corpo. Aí agora eu vou vim com esse chá de sálvia, né, de guiné, de arruda e vou jogar em cima. Por quê? A sálvia, ela vai trazer energia, os outros vão tirar demanda, vão tirar aquela energia pesada e a sálvia vai restaurar a energia boa para o seu organismo. Então, os outros vão limpar tudo, né, junto com o sal e a sálvia vem para poder restaurar a energia boa para o organismo. E vai fazer o quê? Jogar também, lá da cabeça até a pontinha do pé. Vai deixar a água escorrer até lá embaixo. Deixou? Pode estar se enxugando com uma toalha limpa, né, que ninguém usou ainda, assim, que acabou de lavar, né, que nova não, tá? Ou, está muito calor, você pode deixar, vestir a roupa e secar naturalmente, é o mais ideal, né? Ainda mais esse calor, não precisa ficar se enxugando. Agora, quando está fazendo frio, pode se enxugar normalmente com uma toalha limpa, uma toalha que pode ser lavada, tá? De preferência, vestir roupa clara e ficar pelo menos uns 30 minutos deitado, meditando, relaxando para aquele banho fazer efeito, ok? Vai acender uma vela para o seu anjo da guarda e ler o Salmo 91, tá? Para banho de descarrego é isso, para mandar tudo embora. Acender uma vela no alto, pode ser em cima do armário, para o seu anjo da guarda e fez ler o Salmo 91, beleza? Então tá, então vamos para o próximo banho. O próximo banho é banho para clarear a mente. Quando você tiver com aquelas pensamentos negativos ou quando você está precisando tomar uma decisão e você está confuso, não sabe para que lado que vai, que decide, tá? Então eu vou estar ensinando aqui, você ter, conseguir clarear, né, a sua mente, tirar, dissipar essas energias negativas, essa escuridão da cabeça. Você vai pegar um balde com água, tá? Esse não precisa ferver nem nada, tá? Pode ser lá meio balde com água, vai colocar umas 6, 7 gotinhas de anil líquido, anil você compra na parte de limpeza, em qualquer supermercado, tá? Você compra lá, você vai fazer a água ficar da cor do mar, a água vai ficar azulzinha, olha que bacana. E você vai pegar alfazema, tá? Você compra em casa de umbanda ou onde vende perfumaria, compra aquela loção, né, aquela alfazema tipo perfume, é tipo mesmo um perfume, é um perfume na verdade. Eu compro na casa de umbanda, mas em perfumaria também tem, tá? Aí você vai pegar alfazema líquida e dar umas 7 gotinhas, ou até ficar com um cheirinho que você goste, tá? Mexeu aquilo ali, né, aquela água em azul lá, a água ficou azul, você vai acender o quê? Uma vela azul e fazer uma oração para ir manjar, para ela clarear os seus pensamentos, para ela te dar abertura de clareamento nos pensamentos, tá? Uma, gente, é uma vela azul claro, tá? Azul escuro não, azul escuro é de algum, azul clarinho, tá? E peça ele manjar, que venha clareando seus pensamentos, deixa lá a vela e vai tomar seu banho. Aí, como eu falei, né, o banho lá do sal grosso tem que estar em todos os banhos, só que agora você só vai tomar ele o pescoço para baixo. Tomou normalmente seu banho, tomou o banho de sal grosso com o pescoço para baixo e vem também com o banho de ir manjar o pescoço para baixo, ok? E é bom também estar acendendo o incenso, tá? Pode ir na casa de umbanda e compra para ir manjar e acende junto com a vela azul e peça para ela te dar, dissipar essas energias negativas, esses pensamentos ruins e te dar claridade nas suas decisões. que mãe e irmã já vão vir trazer claridade, vai te trazer o rumo correto a tomar, tá ok? Vamos para o próximo então. Agora, o banho é para quem está bem, assim, desanimado, sem perspectiva, então é um banho energizante, vai te dar energia, tá? Então você vai fazer o banho lá de água e sal sempre e vai pegar e pôr água para ferver, põe lá 300 ml de água para ferver, vai jogar um punhado de alecrim, vai colocar mel nesse, vai colocar uns pauzinhos de canela, tá ok? E vai deixar ferver, deixa ferver lá uns dois minutos, tampou, abafou cinco minutos, vai coar esse chá e vai levar para o banheiro, tá? Esse você vai acender uma vela amarela para mãe Oxum, pedir ela para energizar, te dar energia, poder, para você estar conquistando suas coisas, para você estar conquistando prosperidade, então vai fazer na linha de mãe Oxum, acendeu a vela lá para mãe Oxum, faz a oração do seu coração para ela, pode também estar acendendo um incenso de rosa amarela, se quiser também no banho, pode estar colocando a essência de rosa amarela ou a própria rosa amarela macerada, apesar de macerada ela bastante, na hora que tiver pronto o chá, macerada, coloca lá naquela água quente, ela vai murchar na hora, aí deixa ela abafada pelos cinco minutinhos, coa e leva para o banheiro, tá? Tomou banho normalmente, aí segue o mesmo processo, sal grosso e o banho energizante, roupas claras, pode deixar secar ou natural ou usar uma toalha, tá? Roupas claras e sempre ficar uns 30 minutos sem sair de casa, qualquer banho que você for tomar, tá ok? Aí você vai ficar meditando, calmo para poder energizar, trazer energia para as suas decisões, né? Estou desanimado, então é mãe Oxum que vai trazer o poder e a energia e a força para você resolver os seus problemas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenho vários outros, depois vou estar ensinando para vocês, tá? Em outros vídeos, senão o vídeo vai ficar muito, muito grande, então façam esses por enquanto, tá? Se sentir qualquer um, se estiver muito demandado, se estiver com falta de disposição, pensamento negativo, então faça esses três banhos, sei que vocês vão gostar muito do resultado, tá? E quem gostou já sabe, deixe o seu joinha, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, quando a gente chegar a 500 membros, eu vou estar ensinando a magia do anel, então estou louca para ensinar essa magia para vocês, ninguém ensina, eu vou ensinar para vocês magiar o anel na força do orixá que vocês quiserem ou do guia que vocês quiserem, para estar fazendo sua magia, sua oração, seu despacho, sua oferenda, tá? Com o poder do orixá. Nos sigam nas outras redes sociais, tá? Aqui no link da descrição do vídeo, tá? E até a próxima, muita paz, muita luz, muita cheia na sua vida.